Bom dia, tô tentando, gente, tô tentando ter a coragem de abrir essa persena, ter a coragem de abrir a janela da minha casa, mas, gente, só queria dormir, sabe aquele dia que você só quer dormir? Mas eu vou abrir, hein? Olha a claridade! Na verdade, gente, eu tenho que contar um segredo pra vocês, eu sou o Edward, de Crepúsculo, eu não consigo ouvir o sol, eu sou uma vampira. Nossa, tô horrorosa, como que eu tenho coragem? E aí, galera de Buena, eu sou Luísa Parente, sejam bem-vindos pra mais um vídeo nesse canal. E galera, no vídeo de hoje eu tô falando mais baixo, porque assim, o peixe, ele tá sem casa pra dormir, na verdade, a casa dele ainda não chegou os móveis, então ele tá dormindo, então eu vou falar um pouquinho mais baixo aqui com vocês. Porque assim, o peixe, ele não deixou dormir, ele fica gritando, ouvindo música enquanto eu tô dormindo, mas quando ele tá dormindo eu respeito, entendeu? É um bagulho diferente. Então eu vou falar um pouquinho mais baixo, mas vocês têm que captar aqui o que eu tô falando, tá? Pra quem ainda não sabe, gente, eu vou falar isso durante três meses, eu vou falar. Pra quem não sabe, eu tô morando sozinha, eu faço questão de falar isso em todo vídeo, gente, porque eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Eu e o peixe viemos morar sozinhos, porque não sabe o peixe, eu não vou explicar a história toda, né, vocês sabem, né, que o peixe morava em Sorocaba, eu morava em Santos e a gente mudou pra São Paulo juntos. É muito mais fácil dar merda em uma pessoa do que em dois, então os dois... Não, se bem que eu e o peixe juntos é mais fácil dar merda os dois juntos, mas tá tudo bem. No vídeo de hoje eu vou levar vocês comigo e com o peixe, que a gente vai fazer compras na nossa casa nova, fazer umas comprinhas. Aí já vai fazer comprinhas naquelas lojas de imóveis e tal, então é isso, acompanhem, vou me tomar um banho, vou me arrumar e já vou aparecer lá na loja pra vocês, porque eu sou uma pessoa rápida, eu gosto do teletransporte. Então já deixa o like, se vocês vão aqui no canal, que tá tendo vídeo todos os dias, vlog todos os dias. Me segue lá no Instagram, o Galuisa Parente, que eu posto vários conteúdos legais lá. E é isso, agora eu vou aparecer na loja provavelmente, porque eu amo teletransporte. Encontrei magicamente o peixinho novamente, porque agora a gente é assim. Ah, é, né? Como eu falei num outro vídeo, ele é meu pet de estimação, pra onde eu vou, ele vai comigo agora. Exatamente. E gente, estamos aqui na loja, ainda não sabemos o que vamos comprar pra nossa casa, né? Ainda não sabemos. Inclusive, eu tenho que comprar alguma coisa, né? Porque tá triste. A sua casa, a casa do peixinho, pra quem não sabe, não está mobiliada ainda. Mas Lulu, o que você pretende comprar nesse vídeo? Eu não sei, eu quero comprar coisinhas legais pra casa, só que essa é a questão, eu acho que vai muito na nossa maturidade. É a minha cara querer comprar, tipo assim, uma televisão, uma coisa que eu vá usar. Sim. Uma cadeira. E agora você querer comprar um escorredor de macarrão de abacaxi, uma banheira de flamingo. Esse negócio aqui, o negócio que é legal. Não, esse negócio é legal. Não, bacana, mas a gente já tem uma ring light, porque a gente vai comprar outro bagulho desse. Não é? Por isso que a gente não pode ser desnecessários nesse vídeo. Desnecessários. Desnecessários. Vai ser todos sentindo. Vai ser todos sentindo. Não seremos desnecessários. Não seremos, não seremos. Será assim? Por exemplo, um bebedouro em forma de melancia. Por que não? Por que não? Não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não são desnecessárias. Eu tô achando aqui essa área um pouco muito séria, né? Eu tô achando uma área um desnecessária. Tudo é desnecessário agora, tudo. Tranquilamente. Inclusive, comprei, tá? Nossa, vou comprar também. Não é legal? Nossa, um cachorro... Sombra de um cachorro. Sombra de um cachorro. Achei legal. Aí tem a sombra pelo menos. Então eu vou comprar. Vamos? Vamos. Tem até a caminha dele, mano. Eu amei. Não tem preço. Será que a gente pode sair e pegar e sair da loja? Por que não? Já que não tem preço. Não é desnecessário, né? Deixa eu ver. Tem preço. E ainda é um espelho, tá? Mano, não tem preço? Como assim? Como eu sei se eu quero comprar, então? Você tem que pensar além, porque ainda é um espelho esse daqui. Ah, pensar além. É tipo um espelho, é. Sim, faz sentido. Ah, eu quero um potinho desse, de Barbie Girl. Minha carteira virou um porta-chave. Nossa, sim. Tem muita chave aqui. Eu queria esse óculos. Você não queria. Eu já tenho um óculos na minha cara, mas esse daqui é diferente. Mas não tem lógica. É decoração. Você tem um óculos que não tem lente. Mas é porque é diferente, entendeu? É tipo decoração. É que isso vai ser meio cabeçudo, né, vida? Vamos ver quanto é que é esse. Vamos embora. Dá mão, dá mão. Não, eu nem queria esse óculos. Vamos embora. A gente pode comprar um balão de ponta-cabeça com uma luz dentro. Eu acho interessante. 220... Não, acho mais tão interessante. Vamos embora. Eu não acho tão interessante mais. Esse aqui é bom. Nossa, aí é legal. Aí é legal. Pera lá, pera lá. Nossa. Mas esse daqui é da limpeza. Esse daqui eu acho interessante. Eu nem vende esse daqui. Tá imperado. Você acha que não? Acho que não. Esse daqui é pra limpeza da loja. Não é pra vender. Mas esse daqui é interessante. Não, eu tô vendo ali, ó. Ali na parte de baixo da loja. Tem uns potes. Acho que tem coisa interessante ali, hein. Pote sei que seja. Pote sei que seja. Uma bosta. Ó, aqui já começam umas coisas mais coloridas, tá vendo? Rede. Tem rede. Ai, eu quero uma rede. Você vai pôr essa rede? Ah, é. A gente precisa de internet. Aí tem que ter uma rede. Como assim? Rede. Wi-Fi. Ah. Tadinho, alguém avisar ela? Tá bom. O peixinho já deu. E se a gente pegar essas taxinhas pra gente beber água e brindar? Aí dá pra fazer isso com o copo normal. Dá pra fazer com o copo normal, tu acha? Duro que dá. Você acha que dá? É quase igual. É, então deixa. Então deixa. Deixa o copo normal. Mano, será que a gente não pode testar a rede do Wi-Fi pra ver se é bom? Vai lá. Vou testar aqui. Eu acho que a gente tem que ver se realmente presta. Exatamente. Aí estoura ali do lado. Mano, se estourasse. Achou confortável? Eu achei legal. Com o meu preço? R$700. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. E que tal a gente pegar um desse pra nossa casa? Não, é pra cobrir a nossa casa, a casa chova. Ah, bom. É porque a gente não mora num apartamento. Não, não, não. Não quero, na verdade. Sou curioso. Sim, tudo e me... Tá bom. Um beijo. Vamos pra outra loja. Outra loja. Outra loja. Aqui, ó, peixinho. Volta aqui, ó. O quarto do nosso filho. O quarto do nosso filho. Acho que ele ia também dar essa notícia pra vocês. É zoeira, tá, gente? É zoeira. A gente comprou um hamster. A gente comprou um hamster. Mentira, não. Mas aí, podemos comprar um hamster. Você vai cuidar? Claro que não. Eu vou cuidar do hamster, óbvio. Você não cuida nem do seu peixe? Ah, do peixe. Eu não cuida do peixe. Vai embora, peixe. Vai embora, vai embora. Ok. Ó, tem umas partes, gente, que é mais... Eu já tô me sentindo em casa. Já estou no meu banheiro. Gente, olha, tem vários que tá vendo blocos prontinhos pra gente ver como que pode ficar e tal. Ó, o bercinho do nosso filho. Tem várias coisas, ó. Uma lâmpada aleatória. Eu tô me sentindo no meu quarto. Eu tô me sentindo em casa. Você pegar só esse ambiente aqui, por quê? Você não vai ficar? Vamos deitar, vamos deitar. Você não vai ficar na minha casa? Ô, peixinho, acho que não pode. Peixinho, acho que não pode. Não pode, não pode, não pode. Algo de errado não está certo. Pera aí, na câmera com o meu irmão? Não. Deixa eu ver. Mano, não é normal. Não é normal. Olha isso aqui. Tá, enfim. Tá, pera aí. Tá, chega de cima. Aí, ó. Ó, todo estorcido. Olha, e essa pontinha fake, ó. Não precisa da água pra ela? Ah, uma boa. Eu não lembro nem de eu tomar água, imagina. Pegar tanto. Pelo menos dá pra comprar essa adesiva aqui. Mas eu acabei de perceber que é uma fita adesiva. Ah, tá. Pera lá, eu tenho que mostrar essas mesas flutuantes. Meu Deus. Olha isso. Mano, isso daqui. Não, é sério, eu estou com a pressão baixa. Mano, eu acho que o outro pode usar normalmente. Não, eu acho que é a própria pro teto. Nossa, eu já estou ouvindo o balão de estrago na minha casa. Vou pensar que vai ter um espírito que você está me ouvindo. Mano, imagina. Ainda começa a mexer só aqui e tudo nele. Meu Deus. Não, não, não. Não vamos comprar essa, não. Não vamos, não. Mas vamos pra outro lugar, Lulia. Vamos pra outra loja. É, eu não estou gostando. Vamos pra outra loja? Vamos pra outra loja. Eu acho que o outro vai ser a nossa cara. Vamos olhar pra Lulia e falar, nossa, é a cara da Lulia. Eu acho que a gente está muito exigente, na verdade. Será? Eu acho. Ou a gente não está olhando com os olhos críticos. Talvez. A gente está muito brincalhão. A partir de agora, a gente vai ficar sério. A gente vai pra uma loja aqui do lado, que eu acho que é mais barato também, porque essa loja está... Focada no coração. Está focada no coração. E aí a gente vai pra outra loja e a gente vai mostrando pra vocês. Olha que ruim. Eu sou outro de criança. Voto de criança, voto de família, vai. Olha o que eu encontrei na próxima loja que a gente... A gente já está em outra. A gente já está em outra loja. Olha o que eu encontrei. Esse tapete já é a aquisição, já. Já vai levar. Vocês não sabem, mas eu vou dar um plotinho isso aqui. Eu e o João vamos morar juntos. Na casa de vocês. Ah, tá. Na nossa casa. Vocês vão morar com a gente. Não, não. É sério. E aí a gente vai fazer um revezamento. Às vezes a gente vai dormir aqui, às vezes a gente vai dormir na sua. Entendi, entendi. Eu gostei da ideia. A gente já vai comprar as coisas pro nosso quarto, pro nosso cômodo. Que triste. Ah, eu gostei. E vocês que vão pagar, tá? Porque a gente não trouxe... Porque é a casa de vocês, né? Só o cômodo que é nosso. Ah, entendi, entendi. Mas não vocês vão ser tipo os nossos mascotes. Exato. Eu era só mascote, agora eu tenho... Exato. Agora nós temos mascote. O Coutinho é o meu pet. E o Joãozinho é o seu pet. É. Amei. Depois o revés, tudo... A gente vai revisando. Legal. Olha, gente, essa loja eu já estou gostando mais. Já tem umas coisas mais legais, tá vendo? Olha, gente, aqui é muito mais legal. Vamos ver o que a gente vai comprar. Ó, o Joãozinho, essa bucha aqui pode ser sua. Eu acho que... Ah, minha filha, agora que eu vi que é de privado, eu já ia aceitar já. Não quero... Ah, é de privado? Eu não tinha me ligado. Eu já realmente... Eu já realmente... Se você não falasse, eu não ia me ligar que era de privado. É realmente. É de privado? É de privado. Eu ia passar no meu corpo e tomar o banhinho. Aqui temos vários espelhos legais, interessantes. Os caras estão muito concentrados nos espelhos. Eles estão gostando. Eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem. Isso que a gente pediu reforço. Isso que a gente pediu reforço. Ó, galera, isso aqui abre, hein? Olha que observação boa. Abre. Um armário abre. É legal. É legal. Eu acho importante isso. Importante. Decorador, né? Decorador. Fazer o meu favor, né? E deixa aberto, não tá nem pra... Tá na casa dele. Tá na casa dele. Isso daqui é a casa dele, do Joãozinho. Os meninos estão procurando uma piscina inflável porque... Os meninos. E eu e a minha amiga Coutinho. É os meninos. Eu nunca vi um lugar com tanta cadeira legal. Hã? Com muita cadeira legal. Ele tá fascinado nas cadeiras. Ele tá fascinado nas cadeiras. Ele tá na cadeira que eu vejo sempre, velho. Que cadeira muito louca, velho. Olha só um bufado da moleque. Olha só um bufado. Tá delirando nas cadeiras. Eu ia falar que eles foram procurar uma piscina inflável e eu, Coutinho, a gente tá sentado experimentando o sofá. A gente tá vendo qual é o melhor sofá pro texto. Sim, a gente não tá querendo descansar no meio da loja. A gente só tá experimentando. A gente tá, tipo, uns 10 minutos pra decidir mesmo o sofá. É, tamo decidindo aqui. Eu acho que faltam 8 minutos ainda. É, tamo é. Mano, você não vai caber nessa piscina. Não vai caber mais 2 crianças. Ali é 3 marmangelo. Não vai caber nem assim. É só tu olhar. Olha se você fazia a conta ali. É, ó. Cabe 3 crianças. 1,57 x 1,57 x 1,22. Meu, 30 ml de água vai ter ali. Não vou fazer a conta dessa verdade. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Eu tô processando. Vai caber. Vai caber. Não vai caber. Os caras querem comprar uma piscina pra 3 crianças. Sendo que eles são 3, cara de 1,98. É o mesmo? É ele mesmo. É ele. O deles só teve uma cortadinha. É ele. Cortou aqui, ó. Cortou aqui, ó. Galera, os meninos foram na piscina agora nesse exato momento. E as comprinhas já estão ali. A gente comprou algumas coisas. Eu não mostrei quase nada pra vocês. Mas se vocês quiserem ver as decorações que eu comprei, as coisinhas. Eu comprei mais coisa pra decorar mesmo do que cadeira e tal. Porque eu já tá mobiliado aqui. Mas eu vou deixar pra mostrar em outro vídeo. Vou fazer um vídeo só de comprinhas. Ou vou mostrar lá no meu Instagram lá também. Pode ser que eu mostre por lá. Vou ainda ver se eu vou fazer um vídeo separado ou se eu vou mostrar nos stories. Mas é, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal que tá tendo vlog todos os dias, sem falta. Todos os dias vlog aqui no meu canal. Então se inscrevam. Me seguem no Instagram. Deixem o like. E é nóis, falou. Um beijo. Tchau. Amo vocês.